Marvila, um beijo meu amor Em paz sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros, a gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa, por favor O nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Na dancinha, na dancinha, na dancinha Porque a gente se ama demais Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Ah, que lindo Não, ó Depois da dança dos famosos Você é o cara do Tik Tok Quem é que sabe fazer essa coreografia? Vem aqui Vem aqui Nesse Nesse espaçozinho Vem cá Vem cá Rapidinho Rapidinho Vem que eu vou com você Vem, vem, vem Vem Vamos fazer então essa dancinha pro Tik Tok, Rádio Disney Bora Um, dois, três Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Por nosso amor quer paz Ih, que beleza Lindo Maravilhoso Isso sim é emoção, hein Ainda fez dancinha pro Tik Tok da Rádio Disney aqui Parabéns, querido Um beijo Que emoção Que emoção Ainda fez dancinha pro Tik Tok da Rádio Disney aqui Para a gente se ama